Olá pessoal, na nossa última aula nós fizemos o contador funcionar, então na hora que nós entramos no modo de jogo, do 5 vai até o start e é habilitado a movimentação do paddle e da bola. Porém ficou faltando o que? Na hora que a bola sai do cenário, reiniciar essa contagem, pessoal. Nós vimos também que essa ação é disparada pelos ball out L, ball out R, que faz com que ele verifica se foi a bola que colidiu com eles, se for a bola que colidiu com eles, eles posicionam a bola no início do jogo, no centro do cenário e emitem o comando do nosso game controller para incrementar os pontos. Porém nós não havíamos implementado ainda o increment points, eu apenas deixei comentado aqui, pois eu iria inserir esse código nesta aula. Então pessoal, vamos voltar aqui para o nosso game controller e nós vamos inserir aqui no nosso game controller o método increment points. O método increment points, pessoal, recebe como parâmetro o type player, que é o tipo do jogador. Se o jogador for o jogador 1, eu incremento o ponto do player 1 point, se não o ponto do jogador 2. Também eu faço uma verificação para verificar se o jogador 1, a pontuação dele for igual a quantidade de partidas ou se a pontuação do jogador 2 for igual a quantidade de partidas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exibir a tela de game over. Então eu tenho que mudar o estado do jogo para game over e também fazer com que o nosso componente de tela que corresponde ao score final receba o placar final que nós definimos aqui como a pontuação do primeiro jogador versus a pontuação do segundo jogador. E é ativada o que? O painel do game over, que nós já havíamos feito na aula anterior. Olha lá. Então se eu vier aqui, pessoal, no nosso cenário do game, para ficar mais fácil para vocês verem, nós temos o painel do game over. Cadê ele aqui? Canvas, game over panel, se eu mandar exibir e mandar ocultar o painel do menu. Olha lá. E tem o botão restart e o exit. Então, pessoal, voltando aqui para a parte de codificação, o increment points faz justamente isso. Ele pega, verifica para qual jogador deve ser acrescido o ponto e adiciona esse ponto ao jogador e faz a verificação do estado final do jogo. Além disso, pessoal, além de incrementar os pontos, olha ali, nós temos o restart game. Então, caso isso não ocorra, pessoal, não seja alterado o estado do jogo para game over e exibido o painel, o que vai acontecer? Nós vamos ver o resultado do restart game. Então, antes de habilitarmos essa última linha, vamos ver o que acontece. Vamos rodar o nosso jogo. Vou dar um play. Olha lá, habilitou o painel. A bola começou a se movimentar. Vamos deixar ela sair do cenário. Porém, pessoal, não funcionou. Olha ali. Alguma coisa aconteceu de errada. Vamos ver o que aconteceu que o nosso jogo acabou não funcionando. Vamos voltar aqui para o código fonte. Vou salvar o script do ball out. No game controller, increment points. Está funcionando perfeitamente. Aqui no nosso jogo, pessoal, não apresentou erro algum. No nosso cenário, eu vou esconder o meu placar. E antes disso, vamos olhar aqui no nosso game controller e ver se nós adicionamos todos os elementos. Nós havíamos feito, sim. Vamos testar novamente para ver se acontece algum empecilho. Então, vamos lá. Vou deixar a bola sair do cenário. Tem que ser disparado o restart game. Ah, detalhe, pessoal. Agora descobriu por que não está acontecendo nada. Óbvio, né? Então, vamos voltar aqui. Na realidade, ele aconteceu. O problema foi... Eu incrementei os pontos. Porém, isso não vai acontecer ainda. Não chegou no estado final da partida. Então, o que vai ter que ocorrer? Nós vamos ter que implementar o restart game para continuar o jogo. Porém, pessoal, reparem que mesmo a bola saindo do cenário, não foi alterada a pontuação dos jogadores. Olha lá. Por que isso? Porque eu não mandei atualizar a tela. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? No nosso game controller, no método update, olha lá, cadê o update do game controller? Nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer com que o texto do meu jogador, olha ali, a todo momento, pessoal, receba o quê? Receba o valor da sua pontuação. Então, aqui eu vou somar com o texto da pontuação do player 1, eu vou somar o quê? O player 1, point, ponto, toString. E vou fazer a mesma coisa com quem? Com o player 2. Então, na realidade, pessoal, só para vocês perceberem, apesar que eu vou deixar do jeito que está, Eu não preciso, no nosso start game, zerar esses itens da tela, porque a todo momento no update, eu estou atualizando as informações da minha tela. Inclusive, se eu quiser, pessoal, eu poderia jogar isso aqui também, a quantidade de partidas, aqui no update, ó. E aí, eu poderia remover esses três itens do start game, porque toda vez no start game eu estou zerando o placar dos jogadores. Mas eu vou deixar isso aqui, pessoal, porém não é necessário, lembre-se disso. Então, vamos testar novamente, vou dar um play. E vamos ver se é acrescido o ponto no jogador. Olha lá, a bola está se movimentando. Outra coisa que nós vamos precisar fazer é consertar a velocidade da bola, que ela está variando muito. Então, olha lá, pessoal, funcionou. Porém, reparem, a bola saiu para cá, ele está incrementando o ponto de quem? Do jogador 1. Por que isso, pessoal? Porque na nossa cena, se nós olharmos a nossa câmera aqui, ó. Dá um zoom na câmera. Vamos dar um play, só para ver se é isso mesmo. Vamos dar um play, só para ver se é isso mesmo. Olha lá, pessoal, era isso. Tudo isso aconteceu por conta do jeito que nós estamos visualizando o cenário. Na realidade, nós invertemos o lado. Olha lá. Então, nós estamos olhando aqui, pessoal, o nosso personagem da esquerda, o BAU-ALT-L. Na realidade, é quem? Que a câmera está olhando nesse sentido. É o indivíduo da direita. E o da direita é o elemento da esquerda. Então, vocês podem deixar o mesmo nome, ou se não, se vocês quiserem aqui, para evitar qualquer problema com questão de nomenclatura, nós podemos fazer o quê? BAU-ALT-R E aqui, e aqui, BAU-ALT-L. Pronto. Agora, está tudo ok. Por conta da visualização da câmera, né? Nós nos confundimos com isso. Então, se olhar aqui a câmera, ó. A câmera está aqui. Você está vendo o cenário. Como nós estávamos vendo o cenário assim, pessoal, pela VIEW-CEN, ocorreu essa confusão entre a esquerda e a direita. Então, na realidade, olha lá, a esquerda é esse lado e a direita é esse lado. Então, pronto. Já resolvemos isso. Vou salvar. E agora, nós vamos ter que fazer o quê, pessoal? Implementar aqui a questão do, olha lá, vamos no BAU-ALT, do restart do jogo. Então, o que acontece? Incrementei os pontos. Se por um acaso ninguém atingiu a quantidade máxima de partidas, ele não vai fazer nada, não vai mudar o estado do jogo para Game Over e habilitar o menu. Para vocês verem, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que restartar o game. Que, de qualquer maneira, pessoal, ele executa o comando de restart game. Então, pessoal, vamos implementar o restart game. Então, vamos lá no Game Controller. E aqui, nós vamos fazer o quê? Implementar o restart game. Como ele já havia sido implementado, pessoal, eu apenas copiei e colei. Detalhe, no restart game, o que eu tenho que fazer? Mudar o estado do jogo para stop. Para que os nossos paddles e a bola não se movimentem. Pegar e setar a bola como start position. Que nós já havíamos feito isso aqui. Para fazer um teste. Então, nesse caso, pessoal, esse comando eu não precisaria também. Porque eu vou verificar o estado da pontuação e vou chamar o restart game. E fazer o quê? Definir o estado inicial dos jogadores. Como definir? Como eu vou reiniciar o jogo, pessoal, é interessante fazer o quê? Com que os jogadores iniciem novamente a partir desta posição. Da posição do meio aqui, do centro. Como que nós podemos fazer isso? Primeiro, vamos olhar a seguinte coisa. Vou clicar no meu paddle. Vou ver o script que nós estamos usando. Nós estamos usando... Cadê? Player Behavior. Então, eu vou abrir o Player Behavior aqui. Olha lá. E o nosso Player Behavior, pessoal. Vamos ver se eu já havia feito isso ou não. Vocês. Olha lá. Não implementei ainda. Nós temos o método update. O método para pegar o tipo de controle. O método para definir. Então, o que falta fazer aqui no Player Behavior, pessoal? Justamente o método para definir a posição inicial do jogador. Como que nós vamos fazer isso? Então, primeiro de tudo, pessoal. Vamos olhar aqui as variáveis que nós temos no nosso jogador. Nós temos uma variável que define o tipo dele. Que define o tipo do controle. E uma variável que define o Game Controller. Nós vamos criar aqui uma variável, private. Que vai ser o quê? Um Vector3. Vou chamar essa variável de POSInitial. POSIÇÃO INICIAL. E no método start, pessoal, nós vamos fazer o quê? POSInicial vai receber o transform.position. Eu vou pegar a posição inicial do meu jogador. Então, logo de cara, eu estou guardando a posição inicial dele. E agora, eu vou criar um método. Que toda vez que eu executar esse método, eu vou fazer com que o meu paddle, o meu jogador, fique na posição inicial. Então, para aproveitar o nosso script aqui, pessoal, qual o nome que nós usamos? Foi setStartPosition. Então, eu vou vir aqui no PlayerBehavior. E vou criar o método. Public. Void. Não vai retornar nada. SetStartPosition. E esse método vai fazer a seguinte coisa. Eu vou fazer o meu transform.position. Receber o POSInitial. Somente isso. Olha lá. Vamos voltar para o nosso GameController. Como nós já implementamos. Pronto. Coloquei o meu paddle 1 e o meu paddle 2 na posição inicial. E agora, eu estou novamente chamando quem? O StartBall. Ele vai fazer o quê? O StartBall, apenas para vocês lembrarem. Vai fazer toda a parte de tela. E mudar o estado do jogo para Play. Então, vamos ver agora se vai funcionar, pessoal. Vou dar um Play. Player vs CPU. Olha lá. Que maravilha. Não funcionou. Então, vamos ver o que aconteceu. Primeiro de tudo, para verificarmos isso, pessoal. Vamos ver se eu salvei os scripts, né? Então, aqui no GameController. Está salvo. Ballout está salvo. Só que detalhe, né? Olha ali. No Ballout. O que nós esquecemos? Esquecemos de habilitar o Restart Game. Que nós acabamos de implementar no nosso GameController. Que faz tudo isso. Então, vamos voltar para o nosso jogo. Dar um Play novamente. E ver se funciona. Então, olha lá. Funcionando. Foi incrementado o ponto do jogador 2. Vou deixar a bola sair novamente. E a tela de game over. Exibindo a mensagem. O placar final. O botão Restart e o botão Exit. Eu não me recordo se nós programamos já esses botões. Vamos testar. Vou clicar em Restart. Olha lá. Ainda não implementamos. E o Exit também não está funcionando. Então, pessoal. Nós já nos estendemos muito. Na próxima aula, nós vamos programar os eventos dos botões. E, possivelmente, melhorar esse texto aqui. E arrumar a velocidade da bola. Para finalizarmos o jogo. Então, obrigado, pessoal. E até a próxima. E aí, possivel.